Tudo que eu vivi, tudo que eu já senti Só eu sei, só eu sei As linhas que eu caminhei Por passos que eu não dei Só eu sei, só eu sei Como machucou Quando me afastei de você Eu tentei Um outro me perdi No silêncio que encontrei Entendi onde eu errei Não vivo um dia sem você O momento algum faz sentido sem te ter É que nenhum, um, um caminho importa E cada nó me traz de volta De volta pra casa Olhando aqui da cama eu lembrei Das vezes que você também tentou fugir Ainda assim fiquei aqui e eu insisti Talvez seja maior que nós O seu toque e minha voz E cada vez que a gente se encaixar Impossível de lembrar Como machucou Quando me afastei de você Eu tentei Eu tentei Um outro rumo Me perdi No silêncio que encontrei Entendi onde eu errei E não vivo um, um, um dia sem você O momento algum faz sentido sem te ter É que nenhum, um, um caminho importa Cada nota me traz de volta De volta pra casa De volta pra casa E não tem outra opção Me enlouquece Me deixa são Me traz o céu Me tira o chão E não tem outra direção O meu norte que sigo cegamente É você A minha visão Não vivo um, 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 um E sem você O momento um, um, um Faz sentido sem te ter É que nenhum, um, um, um Caminho importa E cada nota Me traz de volta Bravo!